Aleluia, glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Pai do Senhor, igreja. Aí a gente lembra daquele hino de Ananias que diz, não posso te deixar Jesus, né? Ah, com a tua ensaia, aquele hino, aquele hino é bonito, viu? Muito bom. Amados, vamos trazer uma palavra do Salmo 125. É um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. É um cântico dos degraus. E a epígrafe, o título desse salmo é A Segurança daquele que confia em Deus. Louvado seja Deus. Pronto. Salmo 125, atribuído a composição deste salmo ao rei Davi. A palavra diz, os que confiam no Senhor, serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faz-se bem ao Senhor, aos bons, aos que são retos de coração, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los a o Senhor, com os que praticam a maldade, paz sobre Israel. Amados, esse salmo é de uma composição tão belíssima, porque os montes de Israel, eles têm significados muito especiais. E para você explicar o significado desses montes, você teria que fazer uma pregação de uma hora para cada monte desse, para dar uma noção mais ou menos do que são esses montes. Nós temos vários montes importantes em Israel, mas o monte mais famoso, mais falado na Bíblia, é o monte de Sião, que está dentro de Jerusalém. É um monte importante, porque era um monte onde Jesus orou muito, é um monte onde Deus denomina a nação como a nação de Sião, a nação de um povo escolhido por Deus. Aí nós temos o monte Sinai, onde Moisés subiu para receber as talvas da lei, onde Deus direcionou a vida do seu povo através desse monte. Nós temos o monte Moriá, que é onde hoje está aquela cúpula de ouro que vocês veem. Os cristãos, às vezes alguns, não todos, mas pelo menos uma minoria, por não ter conhecimento, acham a imagem de Jerusalém mais bela, aquela cúpula de ouro. Quem foi que já viu aquela cúpula de ouro? Aquela abóbada de ouro. Aquilo ali não é nosso, não é dos cristãos. Aquela cúpula de ouro foi construída por um califa, por um muçulmano, chamado Omar. É chamado de o domo da rocha. É chamado de o domo da rocha, mesquita de Omar. Por que o domo da rocha? Porque ali, debaixo daquela cúpula, exatamente debaixo daquela cúpula, está o que nós cristãos chamamos de a pedra fundamental. Irmãos, o que é uma pedra fundamental? Você vai construir uma igreja, você chega lá com os irmãos, para consagrar aquele terreno, você bota uma pedra fundamental. A pedra simboliza que naquele lugar será construído isso. Ali, debaixo daquela cúpula, está a pedra fundamental. Para os muçulmanos, foi dali que Maomé foi arrebatado com jumenta e tudo para o céu. Existe uma marca na pedra lá que ele disse que foi até o casco da jumenta. Eu acho até que Deus deu uma pancada muito forte nessa jumenta para ela marcar aquelas pedras. Mas, para nós cristãos, a pedra fundamental simboliza o lugar onde Deus lançou a construção da cidade santa da Nova Jerusalém. Porque a palavra de Deus diz que a Nova Jerusalém está sendo construída no céu, mas que ela descerá sobre Sião e ficará naquele lugar. Aquele lugar é o lugar central de toda a humanidade. Se você medir dali, para qualquer distância do mundo, está no centro do mundo. É dali onde, segundo a Bíblia, Jesus Cristo vai estabelecer o governo milenar dele. E a palavra diz que Deus está em volta. Quem está em volta é para quê? É para proteger. O vigia, quando ele vigia uma casa, você às vezes paga um guarda para ficar à noite na rua, ele passa de vez em quando na sua casa. Ele fica rodando no quarteirão. Ele está dizendo que Deus está à volta do Monte Sião. Além do Monte Sião já representar Jesus Cristo, que é a rocha verdadeira, além de toda essa segurança, a palavra ainda vai nos dizer que Deus está à volta. O diabo está ao derredor de nós, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. A derredor é mais por longe, mas Deus está à volta. A volta é perto. Ele está aqui em minha volta. Ele está aqui pertinho de mim. Se o diabo circula lá por fora, Deus circula bem aqui, juntinho de você para lhe guardar e lhe proteger de todas as coisas ruins que possam lhe acontecer. Este salmo davídico, Davi vai dizer neste salmo que o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. Os irmãos sabem o que é cetro. Cetro era um instrumento usado pelos reis para determinar a decisão dele. Quando o rei ia julgar alguém, o rei pegava aquele cetro de ouro e quando ele olhava, tinha duas pessoas na frente dele. Ele olhava e dizia, você está com a razão, a causa é sua. Ele estendia aquele cetro. Quando ele estendia, ele estava dando uma sentença. Então, quando diz que o cetro do ímpio não vai permanecer como para o justo, está dizendo que o intento do coração do ímpio não vai permanecer sobre o justo. está dizendo que mesmo que o ímpio deseje o seu mal, ele não vai conseguir. Por quê? Porque Deus está à nossa volta para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de todo o perigo, de toda a maldade. Este salmo é um salmo protetivo. É um salmo onde Davi termina ele dizendo o seguinte, ele diz assim, Faz-se o bem, Senhor, aos bons, aos que são retos de coração. Ele está dizendo, porque Deus abençoa os bons. Os bons aos olhos de Deus são os filhos e as filhas dele. São aqueles que fazem a vontade de Deus. São aqueles que caminham com Deus. E ele finaliza dizendo, quanto àqueles que se desviam dos seus caminhos, tortuosos, levá-los ao Senhor, com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Ele está dizendo assim, quanto àqueles que não fazem a vontade de Deus e querem fazer mal a quem faz, Deus vai levá-los. Como é que Deus vai levá-los? Deus vai afastar. Ele está dizendo, Deus vai tirar de perto de você todo aquele que tenta contra a sua vida. Paz seja sobre Israel. Para que Deus vai tirar? Porque Deus vai afastar quem rouba a sua paz, quem tenta de destruir, quem não quer a sua felicidade, para que você tenha paz. Quando nós estamos perto de alguma pessoa que é falsa conosco, de alguma pessoa que ora contra nós, de alguma pessoa que nos inveja, de alguma pessoa que, de uma forma ou de outra, atrapalha a nossa vida, essa palavra está dizendo que Deus vai levá-lo, vai afastá-lo, vai tirá-lo. É por isso que muitas vezes a gente não entende na nossa vida esse agir de Deus. De repente, alguém está na sua vida e você fala, pulando, nunca mais apareceu. Nunca mais me ligou. Meu aniversário nem apareceu. Todo ano me dava um presente. Todo ano vinha me ver e agora sumiu. Não me liga mais. Eu mando uma mensagem, não responde. É como se não visualizasse. É como se não visse. Você não está entendendo. É porque Deus escuta o que você não escuta. Dê o som do coração daquele que não te deseja o bem. Daquele que te deseja o mal. E aí ele vai o quê? Vai levá-lo. Levá-lo está dizendo a mão poderosa do Senhor. Vai para lá. Sai de perto do meu filho. Sai de perto da minha filha. Você não vai atrapalhar. Você não vai ser pedra de tropeço. Você não vai desmanchar os planos e os projetos que eu tenho na vida deste filho e desta filha. Quantas pessoas Deus não afastou de Davi? Deus afastou Saúl de Davi. A palavra vai dizer no capítulo 16 de 1 Samuel que Davi amou Saúl. Olha aí. Está escrito. Davi amou. Amou, irmãos. Quando a Bíblia diz que amou, não é amar da boca para fora, não. Abra aí só para a gente conferir. 1 Samuel 16 Até eu li aqui essa palavra outro dia porque às vezes a gente insiste em coisas que Deus já tirou. A palavra 1 Samuel 16 versículo 21 Pastor Sarávio, como é que está? A careca hoje está brilhando, está bonita. É o brilho do Espírito Santo, não é, irmão? 1 Samuel 16, versículo 21 Assim Davi veio a Saúl, esteve perante ele, e o que? E o amou o que? Muito. E o amou muito. E foi o seu págino de armas. Davi veio a Saúl socorrer Saúl. Saúl estava com o espírito atormentado. Estava angustiado. Davi tocava a harpa, Saúl descansava. Mas na hora que foi despertado no coração de Saúl a inveja, Saúl quis a morte de Davi. E o que foi que Deus fez? Deus tirou Saúl do trono. Primeiro tirou Davi da casa de Saúl. Levou Davi para os montes, para as montanhas, para a caverna de Adulão. Separou, venha para cá Davi. Venha para cá, porque ele quer te bater, ele quer te matar. Eu vou te guardar. Venha para cá, meu filho, venha. Você vai ficar sozinho aqui, mas eu estou com você. Vou te guardar, vou te proteger, vou levantar um exército, porque você nasceu, foi para vencer, porque você é meu ungido, você é meu escolhido. Ele está querendo te matar, ele não entendeu o teu amor, ele não é grato, ele é ingrato, ele não te merece. Venha para cá. Entenda que tem hora que Deus faz assim. Com você, que ama a Deus, Deus faz assim. Deus traz para perto dele. Agora com quem não é, está escrito no Salmo 125, Deus afasta. Afasta dele e afasta de você. Aí Deus levantou Jonathan, filho de Saúl, dentro da casa de Saúl, para ser amigo de Davi. Isso nos traz uma mensagem, sabe o quê? Que muitas vezes, quem a gente pensa que seria nosso inimigo, é nosso amigo. E quem a gente pensa que seria amigo, se constitui inimigo. Que muitas vezes a pessoa não entende. Davi tinha o quê para Saúl ter inveja? Nada. Davi só derrotou Golias. Davi ajudou Saúl. Davi foi o págino de arma. Págino de arma era aquele jovem que cuidava das armas do rei. Pulia as armas, amolava os punhais, as espadas, dava o pulimento no escudo, forçava o azeite no broquel, que era tipo um colete à prova de bala, de lanças. Ele cuidava das coisas de Saúl. Mas só que quando o povo começou a dizer, Saúl mata mil, Davi mata dez mil. Saúl mata mil, Davi mata milhares. Só foi Davi defender Saúl, o reinado de Saúl, que estava sendo envergonhado pelos filisteus, despertou-se a inveja. Você sabia que muitas vezes você enfia a mão no bolso e ajuda um irmão? Você pensa que está ajudando e aquele irmão recebe aquela ajuda e quando ele recebe aquela ajuda por compreender que você está podendo dar aquela ajuda, ele começa a invejar você? Ele começa a invejar porque você tem condições de ajudá-lo. No lugar de ficar grato, agradecer a Deus porque você tirou ele do sufoco, porque você ajudou, fica com inveja. Irmãs, até o vestido que você empresta, ainda estou sem o vestido para ir para a festa, não, eu lhe empresto um vestido, eu tenho um lá. Tem irmã que tem um coração tão bom que diz, eu tenho um lá em casa que eu nem usei ainda, mas vou lhe emprestar. Tem um pato e sapato também, que não você calça. Às vezes a irmã tem um pé maior do que o seu, mas você empresta só para ajudar, ela vai com os dedos tudo torto dentro do sapato, mas vai. Alopa o sapato, esfolota o sapato, acaba com o sapato, mas seu coração bom dá. Mas só que ela vai com inveja, porque você tem e ela não tem. O que era que Davi tinha e que Saúl não tinha? Humildade. A humildade de Davi, a unção de Deus sobre a vida de Davi, tornou Davi o escolhido e Saúl o rejeitado. Essa palavra é uma palavra para a gente entender três coisas, irmãos. A primeira coisa, tem gente que está na nossa vida que Deus vai tirar. Você ama, você não quer, mas Deus sabe que ele ou ela não pode ficar do seu lado, porque ele prejudica, porque ele atrapalha, porque não é um amigo ou amiga, é uma pedra de tropeço na tua caminhada com Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, nós nunca devemos mostrar para os invejosos o que Deus tem nos dado. Você sabe o que é que as mulheres gostam de fazer? Leva para o close, abre a porta do guarda-ruba, fala, olha aí o tanto de vestido que eu tenho. Olha aqui os calçados. Trinta pá de calçado. A invejosa olha o sapato, muda de cor tudo e na hora. Tamanha inveja. Deixa de brilhar. Tem sandália que solta até os cadastres, irmão. É um negócio terrível, sabe? Não faça. O rei Ezequias, mostrou para o rei Assírio o que Deus tinha dado a ele e Deus não gostou. E vocês sabem o que aconteceu. O rei Assírio depois veio atrás tomar o que ele tinha. Tem coisas que a gente tem que ficar calado. Receba e cuidado com quem você fala. Tem que saber se realmente essa pessoa está no mesmo espírito que você. O que é estar no mesmo espírito? É estar no Espírito Santo. Porque quando você está no Espírito Santo, você é santo. Mas tem gente que não pode. É um negócio tão interessante que tem gente que fala, olha irmão, o carro novo que Deus me deu, olha aí. Aí o invejoso olha, rodeia. É, o carrão, né rapaz? O carrão, né? O coração do invejoso naquela hora era do tamanho de uma laranja, fica igual um limão. fecha. Olha lá se quando você sair com 10 metros não pedeu no furado do nada. Só a misericórdia de Deus. Irmão, tem invejoso que bota azar em jogo de castanha. Tem que ter o maior cuidado do mundo. É sério? É, tem invejoso de todo jeito. A gente tem que ter cuidado. Deus não gostou de Ezequias mostrar os tesouros que Deus deu a ele. Ezequias saiu abrindo o palácio. Olha quanto ouro eu tenho. Olha quanta prata. Olha isso. Olha aquilo. Ah, o rei veio atrás. tem que querer tomar dele. Então você fica mais quietinho. Essa palavra é para falar com você para dizer assim Vigie, crente. Abre os olhos espirituais. Veja quem você vai dizer. Porque eu, antigamente, eu afrontava o invejoso. Eu gostava de mostrar. Quando eu sabia, eu gostava de mostrar. Era para o invejoso mesmo. Mas Deus me repreendeu. Falou, não faça. Eu estou dando. É para você. É para ele. Aquilo que Deus dá a você é para você. Sabe aquela moedinha que você bota no porquinho? Você guarda lá no porquinho e ninguém sabe que você tem. Se José tivesse ficado calado não tinha passado tudo que ele passou. Deus ia usar ele do mesmo jeito. Deus usou. Mas olha o processo que ele passou. Porque ele contou o sonho dele. A revelação que Deus tinha dado. Então, segure um pouco boca a boca quem fala muito dá um dia cavalo desde o ditado popular, né? E a gente tem que ter cuidado. Neste Salmo, o rei Davi ele estava falando para Deus que ele confiava em Deus. Que ele estava firme. Ele estava dizendo assim a minha volta porque ninguém foi mais perseguido do que ele. A minha volta a perseguidores, a invejosos, a aqueles que não desejam que eu esteja no trono, aqueles que querem me tirar. Mas eu estou aqui firme. Eu estou firme como um monte de Sião. Porque quando eu estou firme ele estava dizendo assim quando eu sou crente Deus está à minha volta. Quando eu sou crente Deus está aqui pertinho de mim para me guardar e para me proteger. Essa é a grande verdade. Quando nós somos verdadeiramente crentes Deus não sai de perto de nós. Amém, irmãos? Uma irmã contou para mim que outra irmã dela que é crente também ela falou que estava naquela campanha do Vale da Bença aquela que a gente fez. A irmã ah, esse negócio de campanha esse pastor só quer dinheiro. Ela disse não, lá não tem negócio de dinheiro não. Ele não fala em dinheiro lá. Lá é uma campanha de oração consagração. Dá uma olhada mas não acredito nisso não. não acredito. A gente participando de campanha botando dinheiro no envelope já não recebe nada imagina sem botar nada. Olha a visão dela. A irmã fez a campanha recebeu três bênçãos. Aí ela ficou a irmã ficou de urem em pé falou olha que coisa interessante realmente porque tinha uma situação complicada que era a restauração do casamento dela que a irmã não acreditava que o marido voltasse. O marido voltou e voltou santificado. voltou para dentro de casa e voltou para Jesus estava afastado. Então ela ficou maravilhada. E ela está agora conosco nessa campanha agora. E ela ligou para mim e perguntou pastor eu sou irmã de fulano contou a história eu já sabia que a irmã tinha me contado eu queria saber porque que o senhor faz campanha e não bota um envelope para botar dinheiro porque eu estou em uma igreja pastor que toda campanha tem envelope. eu disse porque você não compra a Deus porque você não compra a Deus mas pastor eu digo olha deixa eu lhe explicar a palavra de Deus diz que Deus é incorruptível quando você dá um dinheiro a uma pessoa para receber um benefício se você estiver comprando o benefício não você está comprando eu estou comprando um celular eu estou comprando o arroz o feijão tudo bem está tudo certo agora o milagre não tem como você comprar a benção de Deus não tem como você comprar a cura até porque meu irmão você é muito pobre para comprar Deus quem é que vai comprar o dono da prata e do ouro quem é que vai comprar aquele que diz o céu e a terra me pertence tudo é meu não tem como você comprar ele não é com dinheiro que você compra é com amor é com jejum é com oração para agradar o coração dele você quer ver como é verdade só para encerrar amor que hora que é pronto falta 4 minutos dá para me explicar abra aí o salmo 51 abra o salmo 51 para você ver como é que você conquista Deus salmo 51 esse salmo é o salmo do arrependimento do pecado de Davi com Bate-seba olha os versículos 16 e 17 o que é que ele diz porque te não comprases em sacrifícios o que é que ele está dizendo o senhor não tem prazer em sacrifício comprases é sentir prazer ele está dizendo o senhor não tem prazer em sacrifício e não eu os daria tu não te deleitas em holocaustos o que é deleitas deleitar é sentir prazer também o que era holocausto eram animais que eles ofereciam para serem mortos e serem oferecidos a Deus ele está dizendo o senhor não se compraz o senhor não tem prazer em sacrifício e nem também sente prazer em holocaustos agora preste atenção o que é que ele diz no 17 os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado a um coração quebrantado e contrito não desprezarás ó Deus agora veja o contexto da história aqui como é que estava Davi quando compôs este salmo que foi o espírito santo que deu a ele ele estava dizendo assim o senhor não se agrada se eu lhe der algo em troca do meu perdão ele estava pedindo perdão se eu sacrificar se eu matar animal se eu oferecer ouro se eu oferecer prata o senhor não vai ficar satisfeito por quê? porque houve desobediência eu errei com o senhor mas o que é que te agrada? o que te agrada e aquilo que o senhor não rejeita é um coração quebrantado é um coração contrito o que é um coração quebrantado? é um coração quebrado um coração quebrado está dizendo humilhado um coração que se humilha que pede perdão um coração contrito o que é contrito? aquele que tem certeza de que Deus tem poder para perdoar para levantar para erguer para limpar as manchas do pecado era isso que ele estava dizendo o que te agrada é se meu coração verdadeiramente se arrepender e eu ter a certeza do teu perdão como ele diz antes aqui para mim voltar a ter a alegria da salvação ele chega a dizer senhor tem dó de mim o senhor quebrou meus ossos essa expressão quebrou meus ossos o senhor me entristeceu a gente quando fica triste não fica assim cabeça baixa está ao quebrado está triste está abatido era isso que ele estava dizendo então aquilo que agrada a Deus é obediência a palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar então como é que você vai sacrificar muitas vezes um dinheiro que você não tem quantas pessoas participam de algumas igrejas chegam em casa pegam micro-ondas vendem vendem tudo e levam o dinheiro e botam lá no envelope mulheres fazendo raiva ao marido marido chega cadê o micro-onda vendi vendeu? vendeu para quê? para botar no envelope da campanha para nós receber outras coisas mas a vida não vai gostar você vai dar o seu dízimo a sua oferta é uma obrigação do crente agora você porque um homem usou um versículo para dizer que você tem que botar mil reais tem gente que não vê mil reais faz muito tempo mil reais hoje está igual passarinho invisível vai não ver aí você pega vendo o que tem e o que não tem vendo as vezes as coisas que são úteis para a família para obedecer a uma voz que não vem do céu porque não vem do céu as igrejas que trabalham assim elas crescem muito rápido elas caminham rápido agora uma coisa eu digo com certeza Deus não está nesse negócio não Deus quando ele quer ele pede ao povo seja fiel seja fiel no pouco que eu te colocarei sobre o muito é assim que ele diz ele está dizendo olha o que ele diz seja fiel no pouco é pouquinho que você tem aí então dê o dízimo no pouquinho mas seja fiel no pouco vou te colocar sobre o muito agora Deus não diz óbvio dê tanto aí viu usam muito Abraão no Monte Morial oferecendo Isaac que era o melhor que ele tinha dê o melhor que você tem irmão alguns chegam até a dizer dê seu carro fica a pé que Deus vai te dar outro carro não é Deus falando irmão não é Deus falando graças a Deus nessa igreja nunca aconteceu isso mas se aconteceu eu digo meu irmão fica no seu carrinho pastor eu queria dar não irmão não se você Deus lhe der um carro novo aí se você quiser vender isso aí trazer tudo bem mas você dar o carro para ficar andando a pé ficar pagando Uber não meu irmão isso não é de Deus não não é do Senhor Jesus até achei muito bonito a pastora viu um irmão veio de São Paulo e contou essa história que ele pegou o carro doou a igreja o pastor não queria receber mas ele insistiu o pastor foi receber o carro e guardou lá na garagem da igreja aí o pastor um dia estava na porta da igreja lava ele a pé com a mulher e os dois filhos o pastor disse ei fulano vem aqui você está a pé ele disse estou pastor fulano vai ali pega o carro dele eu guardei seu carro porque você insistiu para dar e eu tinha dito que não era de Deus agora que eu estou vendo não é mesmo pega seu carrinho vai embora no seu carrinho meu filho achei lindo esse pastor ter feito isso ainda tem homens e mulheres de Deus que prega a palavra que não explora que ensina os caminhos que devem ser andados amém igreja vamos ficar de pé para a gente orar e agradecer a Deus é o que amor a pastora está convidando vocês para se tiver tempo assistir o fonte dos que clamam na rádio tv pão da vida daqui a pouco o programa que a pastora faz toda terça-feira né as duas da tarde amém irmãos Deus é poderoso Deus é grande a igreja continua orando pela campanha nós estamos recebendo testemunhos da vitória de Deus a campanha irmãos é campanha de oração é campanha de consagração quem puder jejuar jejue porque o pastor fala quem puder porque tem gente que come um pedaço de pão toma uma meia chica de café e quer jejuar o resto do dia não faça não vou jejuar não vou nem comer nem beber não faça porque você vai desidratar o seu corpo isso vira sacrifício de tolo a bíblia diz no capítulo 4 de Mateus e capítulo 4 de Lucas que Jesus passou 40 dias sem comer mas não fala sem beber provavelmente ele deve ter bebido muita água então não faça sacrifício que você não pode pessoas tem problemas de rins quer passar o dia todo sem beber não é isso que resolve o sacrifício que agrada a Deus é isso aí que você viu o coração quebrantado contrito se você pode jejuar o jejum mais comum que existe é o jejum que você fica de 6 da manhã ao meio dia sem comer tudo bem se você pode fazer faça se você não pode faça um jejum de menos tempo Deus recebe do mesmo jeito tá bom irmãos vamos orar dizendo Pai Santo Deus amado Deus querido nós pedimos Pai a tua mão protetora sobre nossas vidas a tua palavra hoje diz que o Senhor está a nossa volta nos guardando nos protegendo nos livrando meu Deus de todo perigo de toda maldade e nós glorificamos o teu nome Paisinho querido e agradecemos por tudo de bom que o Senhor tem realizado que a tua palavra esteja em nossos corações que a direção do teu Santo Espírito seja a nossa direção Deus nos faz andar pelos retos caminhos da justiça por amor do teu Santo Nome livra-nos de todo perigo de toda maldade de toda enfermidade guarda a tua igreja como o Senhor tem guardado sempre e nós agradecemos Paisinho em nome de Jesus Cristo Amém igreja somos mais que vencedores nós somos mais que vencedores nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus que o amor de Deus o poder absoluto do Senhor as maravilhas do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre a igreja diz Amém até amanhã se Deus quiser amanhã tem por si de Jacó e a noite quarta-feira profética para a glória de Deus amados do Youtube irmãos pão da vida distância irmãs Deus os abençoe em nome de Jesus Amém